Você é chatinho também, né, bicho? Ficou modado, né, velho? O cara tá tranquilo. Eu liguei pro Ale, inclusive, bêbado. Eu e outro cara. Ficou ligando pra ele até ele atender, mas ele não atendeu não. Ô, Zanfa! Tá vendo essa foto aqui, velho? Eu tô falando aqui que essa foto já foi paga, velho. Essa foto foi paga pelo Muca, né, velho? Então quer dizer que você não me pagou e inventou uma mentira. Não. Eu tinha pago na época. Eu tô dizendo é que ele pagou pela justiça de todo mundo que quiser tirar foto com você, meu irmão. Tranquilo, Zanfa. Mas é isso mesmo, viu? Eu só tô aqui falando que essa foto aqui já foi paga, beleza? Um abraço, tá? O que que tá acontecendo? Você tá em live me humilhando já, velho? Acabou de voltar, já tá me humilhando aí, mocinho. Não acredita nesse cara, viu? Ele nem é azul. Eu só falei que tá pago, velho. Falei mais nada. O que que você tá arrumando aí? Alguma coisa tem. Primeiro que você tá me ligando, velho. É, você tá rodando demais. Você tá merendando alguém, velho? Tá rodando pro lado e pro outro. Tava trabalhando aqui, meu irmão, em casa. Trabalhando? Tava suja, tudo podido. A minha casa aqui, precisamos passar um pano. Não tinha Maria me esperando, não. Tem que passar o pano aqui, o merendo. Mas aí o problema é de quem? É meu ou seu? É meu. Então tome no cu. Como se tiver. Tava. 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 Tava.